E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao Unboxing, aqui é o MB E no vídeo de hoje o Nendoroid 1726, o Nendoroid do Itachi Uchiha, do anime Naruto E aí, bora começar? Bom pessoal, esse aqui eu confesso, não resisti Eu tô comprando um pouco menos dos Nendoroids, porque eles estão ficando bem carinhos, né? Então tô deixando pra comprar só os Nendoroids que eu realmente gosto Mas pô, esse do Itachi aqui eu não consegui resistir não É o meu personagem favorito do anime do Naruto, né? E é o Itachi do dia lá do... Que teve o problema, né? Dos Uchihas, né? O massacre dos Uchihas É um dia bem icônico, então esse daqui eu não deixei passar Caixinha padrão, caixinha não é muito grande, né? Mas parece que vem com bastante acessório, então vamos abrir isso aqui Mas antes disso eu peço aquela ajuda que só você pode dar Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo Tá aqui no cantinho, é grátis, não precisa pagar nada Não cai o dedo e ajuda pra caramba E faz esse conteúdo aqui chegar a outras pessoas que gostam de Nendoroids Assim como nós, beleza? Agora, vamos ver o que tem aqui dentro dessa caixa Bom, caixa aberta Aparentemente é só um blister que vem Vem aqui o manual em japonês, né? Vou botar aqui pro lado E o legal é que veio nessa caixa aqui Esse cenário aqui, ó, que a gente vai poder daqui a pouco montar Pra fazer umas fotinhos legais Vou botar aqui pro lado pra gente ver depois Ok A basezinha tá aqui Vamos abrir aqui pra ver o que já vem Bom, acho que vem duas bases Vem uma peça um pouco diferente Se eu não me engano essa peça aqui é pro cenário Deixa eu ver aqui Acabei de botar pro lado, já vou pegar de novo Se dobrar aqui, eu acho que é pra fazer isso aqui, né? Pronto, ó, entrou Vou dobrar essa parte aqui de cima E dá pra fazer um cenáriozinho legal pro Itachi aqui Bom, agora a gente vai ver o Itachi Deixa eu ver aqui Uma peça um blister Tirar a proteção Já caiu aqui, ó A máscara dele, da Ambu A Konai também tá bem legal Dá pra fazer bastante Bastante posição aqui Mas vamos à estrela do show Vou pegar aqui o Itachi Nossa, tá bem legal ele, hein? Bem fiel Ó o anime Show de bola Deixa eu tirar aqui os protetores Bom, pequeno cortezinho aqui, ó Voltei aqui já só com o Itachi Olha que incrível Bem legal Nenhum defeito de pintura Ah, o cabelo dele aqui mexe, ó É articulado, o rabo de cavalo Os braços aqui Esse braço inicial Ele não tem muita articulação Mas é bem detalhado A armadura dele Os pés, as pernas Tudo direitinho Show de bola Mas é o Itachi, né? Já vou falar aqui um pouco dos acessórios Porque a primeira coisa que eu vou mostrar Vai ser o rosto Pra botar ele com o Sharingan, né? Não tem como deixar ele sem o Sharingan Show de bola Vou até dar um zoom aqui Pra mostrar pra vocês como é que ficou Tá bem vermelho aqui, ó Eles acertaram e muito Olha só que incrível Muito legal Bom, agora Que a gente já viu, né? O nosso Itachi Ele só vem com dois rostos Vou andar uma passada aqui pelos acessórios Vou passar pelos acessórios E já vou fazendo as poses aqui pra vocês Beleza? Bom, pessoal Os primeiros acessórios que eu queria falar, ó São esses daqui, ó Vem um segundo corpo Acho que é o primeiro Nendoroid que eu comprei Que vem com o segundo corpo Que é justamente pra fazer a posição dele agachado Vou pegar a cabeça dele aqui, né? Pra encaixar Ver se é complicado A princípio não Mas aqui, ó Ele fica agachado, ó E eu acho que é essa posição aqui que eu vou deixar Com aquele fundo de lua Vai ficar irado Mas é legal, assim Vem o segundo corpo Esse segundo corpo aqui Ele vem todo encaixado, né? Você não consegue mexer muito as pernas aqui, ó Mas os braços em si Consegue se dar uma Dá uma Uma mexida Mas eu acho que ele só fica em pé aqui Com os quatro Nessa posição Você não consegue levantar um braço, não Vou fazer aqui, ó Fica em pé de boa É fácil colocar Mas Achei legal esse segundo corpo aqui E também é prático, né? Porque você não precisa ficar desmontando todos os braços e pernas Vamos passar pros próximos agora Que eu acho que tem bastante coisa interessante aqui Vamos ver os próximos acessórios Outro acessório que vem aqui É a máscara dele da Ambo, né? E esse braço aqui, ó Que esse sim é articulado, ó Vem um braço que você consegue dobrar E colocar aqui Fazer um pouco Tem um pouco mais de liberdade Essa mão aqui também Vem uma mão que você já tem encaixada a máscara É a mão e a máscara junto, né? Você não encaixa a máscara Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês É uma mãozinha que vem com a máscara segurando Você põe no braço Então Acho bem legal quando vem bastante coisa assim E Além disso Vem um outro braço aqui Que vocês conseguem ver, ó Você colocar aqui Deixa eu tirar Colocar aqui do lado direito Pra segurar a espada dele Ele veio com a espada e com a kunai Vou falar de cada um deles aqui, né? Mas eu acho que eu vou mostrar aqui Primeiro a kunai É pequenininha Mas a cor é bem legal Vem uma cor assim bem prateadinha E vamos ver se a gente consegue colocar aqui Na mão dele Bom, pequeno corte aqui Porque acabou que eu precisei tirar a máscara Porque a única mão que cabe a kunai É a mão da mão direita Do Itachi Então eu precisei trocar aqui Tirar a máscara E já aproveitei pra colocar uma segunda mão aqui também Que veio Que é as mãos com os dois dedos aqui Como se a gente estivesse fazendo algum tipo de jutsu Bom, bem legal também E agora Além disso Veio também as espadas E aí eu vou tentar colocar aqui as espadas também Porque parece que vem uma espada pra colocar nas costas Ou com bainha E uma espada normal Vou ver aqui como é que Como é que se coloca e já volto aqui Bom pessoal, voltei aqui De cima da espada dele e saio E aí fica só a bainha aqui Show de bola Na posição que você preferir E aí eu já vou deixar aqui Nessa uma das posições que eu mais gostei Foi essa daqui Com a espada E com a máscara Da Ambo Mas eu acho que eu vou deixar mesmo na outra aqui Eu vou voltar com vocês Com todas as peças Pra falar as minhas impressões Mas eu acho que essa daqui Não sei, eu não sei Vai ser no final No final eu vou decidir o que vai fazer Mas eu vou botar aqui naquela posição Que é a posição dele Do dia do 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 ataque aos úteros E com a imagem que veio também Voltei aqui Com o cenário montado aqui Eu vou tirar um zoom Pra mostrar pra vocês Como é que ele tá Mas olha só como é que fica legal Assim Dá um efeito legal Ele aqui atrás Óbvio que eu vou tirar umas fotos aí Pra mostrar pra vocês Mas eu vou deixar ele exposto assim Olha como é que fica Irado, cara É demais mesmo Esse pessoal aí Eles estão caprichando cada vez Mais no design Desses nendoroides Eu testei aqui Eu consigo deixar equilibrado Com as três mãos Vocês vão ver na foto aí Pô, mas ficou muito lindo Olha só isso Cara, é muito, muito bom Essas coisas que eles fazem Às vezes a mais gente E aí a gente acaba gastando mais dinheiro Bom Enfim Vou colocar todas as peças aqui Que veio com ele E volto pra gente concluir o vídeo Beleza? Bom pessoal Voltei aqui com o Itachi Como vocês podem ver Não são muitos acessórios Vou botar umas fotos aí Pra vocês verem como é que ficou Mas o que eu mais gostei Foi que vieram dois corpos Então basicamente Você consegue fazer Todas as posições E depois se quiser mudar O outro corpo Já tá praticamente Feito Você só precisa mudar Uma peça ou outra É legal É legal Porque aí você consegue fazer Várias posições E não incomoda Não tem que ficar desmontando Enfim É bem legal mesmo Além disso Não vem muitos acessórios Mas como vocês Se você é fã do Itachi Você sabe que ele não tem Muitas expressões Ele é um personagem Imaginar dele E eu acho que veio O que precisava vir Pra simbolizar Essa parte do anime Aqui Acho que Nessa parte Ele era mais furtivo Não era espalha fatoso Então veio aqui Tudo que precisava vir As mãos Os braços As pernas E a própria base Foram muito bem pensadas Para as posições Que ele foi feito Beleza? É isso aí pessoal Não se esqueça De curtir o vídeo Se você gostou Deixe os seus comentários Eu respondo todo mundo E vocês sabem disso Não se esqueça De se inscrever no canal também Porque ajuda demais A gente aqui E eu sei que vocês estão gostando E além disso Ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Beleza? É isso aí Muito obrigado Até os próximos vídeos E valeu! E valeu!